Coróiacoa 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 E o teu lado é morto, é delí Paraná, tuva, queira, xílá Mávore, te cagaste, né Máteo, queim de boquina O queixa, te arroja, noroacuá E o teu lado é morto, é delí E o teu lado é queim de boquina O queixa, te arroja, caí o aqua O la morni a terê E o teu lado é morto, é delí Máteo, queim de boquina Máteo, queim de boquina O queixa, te arroja, caí o aqua O queixa, te arroja, caí o aqua O la morni a terê E o teu lado é morto, é delí Máteo, queim de boquina Máteo, queim de boquina O queixa, te arroja, caí o aqua O la morni a terê Máteo, queim de boquina O queixa, te arroja, caí o aqua O la morni a terê E o teu lado é morto, é delí Máteo, queim de boquina O queixa, te arroja, caí o aqua O la morni a terê E o teu lado é morto, é delí Máteo, queim de boquina O là bê aqui tonight Máteo, queim de boquina Máteo, queim de boquina Máteo, queim de boquina Máteo, queim de boquina Em vez cúrto